Muito boa tarde, prezados companheiros, muito boa tarde prezadas companheiras, muito boa tarde, queridos amigos e amigas de todo o Brasil que nos acompanham aqui no canal da resistência, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, por gentileza pessoal, peço que vocês me informem a cidade da onde vocês acompanham a nossa transmissão, como é que tá chegando a qualidade do áudio, como é que tá chegando a qualidade do vídeo, pra gente poder de fato saber, né? Todas as pessoas que estão aqui acompanhando a nossa transmissão, né? Eu tô acompanhando, gente, e confesso pra vocês, eu tô acompanhando bastante preocupado essa notícia, de que o Eduardo Bolsonaro teria entregue na embaixada dos Estados Unidos, o tal do dossier elaborado no Ministério da Justiça, ou elaborado por eles, com os chamados antifascistas, que o governo está monitorando. O fato por si só, já é um fato muito grave, mas chama atenção, prezados companheiros e companheiras, o fato de que o Eduardo Bolsonaro é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Congresso Nacional. ou seja, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Congresso Nacional, de posse de um dossiê, de uma investigação ilegal promovida pelo governo, leva em mãos, protocola esta informação, na Embaixada dos Estados Unidos, evidentemente, com o objetivo de que estas pessoas não tenham acesso, né, a visto, pra visitar os Estados Unidos, né. Agora, prezados companheiros e companheiras, meu querido amigo Ritch, essa informação é muito grave, Ritch, um cidadão brasileiro que cometesse esse ato já seria algo grave, um deputado seria ainda mais grave, agora o presidente da Comissão de Relações Exteriores, se de fato ficar comprovado que ele fez isso, no mínimo, no mínimo é traição, no mínimo é traição, pra não ter outros adjetivos aqui, pra não ter outros adjetivos, no mínimo é crime de traição contra o próprio país, é o dedo duro, cagueta, dedo duro, né, faz o silêncio sujo para os americanos, perseguindo o seu próprio povo. Então, gente, olha, eu custo acreditar de tão grave que é o fato. Eu custo acreditar de tão grave que é o fato. Então, meus queridos companheiros e companheiras, né, eu quero aqui compartilhar com vocês essa informação. quero pedir que vocês me informem a cidade, a cidade da onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão, me digam como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo, né? gostaria muito de saber, né, gostaria muito de saber, Luizinho, lá de São Borjo, como é que está chegando aí a qualidade do áudio, qualidade do vídeo, né, e a cidade, a cidade. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem ainda não compartilhou, pode compartilhar. quem ainda não nos informou, a cidade da onde está pode nos informar. Você está ao vivo aqui no YouTube, você está ao vivo aqui no Facebook, você está ao vivo aqui no Twitter, né, na rede da resistência, rede da resistência. Você que ainda não se inscreveu para receber as informações atualizadas pelos grupos de WhatsApp, pelos grupos de WhatsApp, da rede da resistência, está aí o número, gente. São grupos para receber informações, são poucas informações por dia, só aquelas informações mais importantes, ela aí, ó, 619-8147, 770-09, né. Vou repetir, 619-8147-7009, né. Você pode receber as informações atualizadas de tudo aquilo que a gente está fazendo e com certeza as informações que vocês recebem aqui na nossa página não são as mesmas informações que vocês vão ver na Rede Globo, João Braga, que vocês vão ver na Record, né, que vocês vão ver na Bandeirante, aqui é informação com credibilidade, né. A outra questão que eu queria chamar a atenção de vocês, Lucila, né, é o seguinte, hoje o Bolsonaro, né, falou com a imprensa, falou com a imprensa, vocês acreditam que ninguém, nenhum jornalista, teve a coragem de fazer uma pergunta pra ele sobre os cheques da Micheque? Quer dizer, o Bolsonaro, a primeira vez que o Bolsonaro fala com a imprensa, depois da denúncia, dos mil cheques, dos meus cheques, dos mi-cheques, né, foi hoje. Ninguém, ninguém teve a coragem de fazer uma pergunta pra ele sobre esse assunto. É como se o assunto não existisse. é uma imprensa covarde, é uma imprensa covarde, né. Ele tem o contato com os jornalistas, eu não sei se é medo, se os jornalistas têm medo dele, o que que é, né. Agora, gente, eu sou jornalista, eu sou jornalista. Então, é inacreditável que nenhum profissional da imprensa tenha tido a coragem de presidente. O senhor tá toda hora falando sobre tudo, sobre todos. O senhor não vai comentar aí os mais de noventa mil que o Queiroz e a esposa depositaram na conta da sua mulher? O senhor não vai comentar, o senhor não vai dar uma explicação aqui pro povo brasileiro sobre, né, esse assunto vai solenemente ser ignorado? Vai fazer de conta que o assunto não existe? então eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente, é, isso não é jornalismo, Henrico, isso não é jornalismo, né, não sei se é medo, não sei se é uma pressão que é feita diretamente aos veículos de comunicação, não sei se, agora, ninguém, ninguém, teve a curiosidade, teve a curiosidade ou a coragem de perguntar ao Bolsonaro e o cheque da Michele, não vai falar sobre o cheque da Michele, Bolsonaro? né, não vai falar sobre o cheque da Michele, não vai falar sobre o cheque da Michele, não botou, não botou, não botou. fosse outra pessoa, não teria sido chamada pra depor? Não teria sido chamada ainda pra depor? Ou não vão chamar a Micheque? Não vão chamar a Micheque pra prestar depoimento, gente? Nós estamos falando de quase trinta depósitos. Estamos falando de quase trinta depósitos. Não é? Ai, meu Deus do céu. Já tá aí de novo. Já tá aí de novo. Carolina Nunes do Vale. Vai me preocupar com o Lula. Gente, Carolina Carolina Nunes do Vale, eu tô falando sobre o cheque da conta da Michele Bolsonaro. Eu tô falando aqui, ó, Geralina, Geralina Nunes do Vale. O que eu estou dizendo, Geralina, Carolina, estou dizendo aqui, Geralina, que vocês, vocês têm que nos explicar qual é a relação que existe entre os cheques depositados na conta da primeira dama e o crime organizado. O que que é isso tem a ver com o Lula, Geralina? Hein, Geralina? Me explica. Me explica. Me xingar, ficar bravo comigo, falar do Lula. Explica o assunto do cheque, Geralina? Explica. Pegaram não sei quantos cheques do esquema do crime organizado na conta da mulher do presidente da república. E o Lula? O que que o Lula tem a ver com isso, Geralina? O que que o Lula tem a ver com isso? O que que o Lula tem a ver com isso? Entendeu? Então é o seguinte, isso é um ridículo, hein, Geralina? Responde, Geralina. Tá aqui, tu não tá bloqueado, tu não tá nada. Responde. Aí responder o que? Não tem o que responder, né? Não tem o que responder. A Geralina não tem o que responder. Então é isso que é o problema. Fechado com o Bolsonaro, José Martins. Fechado com o Bolsonaro em Bangu, José Martins. Quero ver se tu vai botar fechado com o Bolsonaro a hora que o Bolsonaro e os filhos tiverem tudo em Bangu 8. Aí tu troca a hashtag fechado com o Bolsonaro e usa uma outra chamada trancado com o Bolsonaro. Viu, José Martins? Tá? O senhor José Martins, o senhor que gosta de usar essa hashtag fechado com o Bolsonaro, o senhor pode usar a hashtag trancado com o Bolsonaro. Trancado em Bangu com o Bolsonaro. É isso que o senhor deveria fazer. Então, fica a dica. Fica a dica pro... fica a dica aqui pro José Martins. A outra hashtag é melhor. Trancado com o Bolsonaro. Trancado em Bangu com o Bolsonaro. Não é? Então, gente, o assunto era esse, gente. O assunto era esse. Quer dizer, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Congresso Nacional pega um dossiê elaborado de forma ilegal pelo governo do pai e leva, e leva em mãos na Embaixada dos Estados Unidos. Lourdes Camata. Se você está tão interessado, pergunta pessoalmente pro nosso presidente, com certeza ele tem a resposta na ponta da língua. Não perca tempo, corre lá e pergunta. Dona Lourdes Camata, a senhora acha mesmo a senhora acha mesmo que o Bolsonaro tem na ponta da língua a resposta para os cheques da primeira-dama? A senhora acha, dona Lourdes Camata, que se ele tivesse a resposta, ele não ia estar louco de medo, ele não ia estar fugindo, ele não ia querer trocar. Por que ele quer tirar o cara da Polícia Federal? Por que ele quer o Lourdes Camata? A senhora acha mesmo que tem explicação para a primeira-dama do país que mais de 90 mil reais depositados na conta pelo Queiroz e pela mulher do Queiroz, gente envolvida com o esquema do crime organizado? A senhora acha normal isso, dona Lourdes Camata? A senhora acha? A tal da nova política, dona Lourdes, é isso? É a relação com o esquema do crime organizado com o Queiroz, o capitão Adriano? É isso que a senhora chama de nova política, dona Lourdes? Foi para isso que vocês mentiram para o povo? Pode responder, dona Lourdes. A senhora não está bloqueada. Pode responder, eu boto a sua resposta aqui. Eu boto a sua resposta aqui. Então, o problema é o seguinte, gente. A dona Lourdes Camata e outras pessoas como ela, ou também conhecida como Lourdes Mamata, Lourdes Mamata, a senhora Lourdes Mamata, ela não entende que não adianta, gente. Que não adianta xingar nós porque a casa está caindo. Não adianta ficar brava comigo porque está cheio do cheque desbandido na conta da Michele, Bolsonaro. Aí fica um bravo comigo. Fica um bravo comigo porque está cheio de cheque na conta da Milcheque. Mas que culpa eu tenho, gente? Hein, dona Lourdes Mamata? Que culpa eu tenho? Infelizmente, gente, infelizmente, a gente tem que vir aqui e fazer isso para as pessoas perceberem o papel ridículo que elas cumprem. Eu venho aqui e falo, olha, gente, tem um fato sério. Contraram mais de 90 mil na conta do presidente da República. Aí a mulher vem, e o Lula? E o Lula? Mas o que o Lula tem a ver com isso, dona Olga? Vamos ver outra aqui, olha lá. Vamos ver essa. Ana, não adianta se levantar contra o Bolsonaro porque Deus está ao lado dele. O povo já descobriu que coronavírus só matou tanta gente porque a gente, gente, o que que eu faço, meu amor? O que que eu faço, pelo amor de Deus? O que que eu fiz? para merecer isso? Ainda com o papo, ainda com o papo, ainda com o papo, Lucila, que a doença foi uma investigação na mídia, ainda com esse papo, já morreu 100 mil pessoas, até quando vocês vão continuar repetindo essa bobagem? não basta? 100 mil pessoas mortas, 100 mil famílias que perderam alguém que eles amam, alguém querido, onde era dia dos pais, 100 mil casas onde as pessoas sofreram, é a maior tragédia da história desse país, 100 mil pessoas oficiais, deve ter muito mais. aí vem aqui, né, invenção da mídia, Bolsonaro, já disse, é só tomar cloroquina, ivermectina, ozônio, né, agora veio com ozônio, é só fazer uma dosezinha de ozônio, de ivermectina, de ivomec, de cloroquina, cem mil pessoas, cem mil famílias, nós nunca tivemos na história do país uma tragédia dessa dimensão, dessa dimensão, né, então, realmente, gente, é muito, muito delicado, professor Carlos, o cara maravilhoso, meu amigo lá, de Frederico Vesfalo, né, é muito grave isso, né, então é isso, gente, né, eu queria comentar com vocês, mas era, era esse fato aí, da, da traição, né, da traição, Eduardo Bolsonaro entregou o dossiê para os Estados Unidos, né, o governo Trump emite alerta para que turistas dos Estados Unidos evitem o Brasil, evitem o Brasil, e ao mesmo tempo, o lambibota do dedo duro vai lá, tá, vai lá e entrega uma lista de brasileiros e brasileiras que eles não querem que tenha visto, que ele, para não poder entrar nos Estados Unidos. Boa tarde, João Pedro, boa tarde, Samira Miller, boa tarde, Ara, sabe, conversa, Bolsonaro tem razão, no que exatamente, Ara, que ele tem razão? no que? Que a terra é redonda, que a terra é plana? Ele tem razão que o coronavírus é uma gripezinha, é um resfriadinho, que não vai morrer ninguém? É isso que ele tem razão, Yara? A senhora acha que ele tem razão em querer trocar a Polícia Federal para impedir que os filhos sejam sejam investigados? É isso que a senhora acha? É isso? Né? Me digam a cidade de onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão? Me digam a cidade, por favor, de onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão? Paulo Wolff, Porto Alegre, Chicador, Ijuí, Lucila, de Pernambuco, certo mesmo estava o haitiano, novenil, certo estava o haitiano, Bolsonaro acabou, coloca a hashtag Bolsonaro acabou, certo mesmo estava o haitiano, o haitiano foi lá e disse Bolsonaro acabou, o haitiano tinha razão, o haitiano tinha razão, tinha razão, agora a gente, eu vi uma notícia muito triste hoje, não sei se vocês viram, do médico, 32 anos, jovem médico, neurocirurgião, mineiro, trabalhando no Paraná, e contraiu o coronavírus atendendo a linha de frente do combate à doença, 32 anos, evoluiu a doença e ele morreu, a esposa é médica também, deixou dois filhos, e antes dele ir para a UTI, ele deixou escrito, estou indo para a UTI, minha situação de saúde se agravou, mas, fiquei doente fazendo aquilo que eu amo, atendendo as pessoas, trabalhando, eu faria tudo de novo, eu faria tudo de novo, disse ele, achei muito triste, viu gente, esse é um herói, esse é um herói, 32 anos, e que postagem forte, que postagem forte, quando ele vai lá e diz, olha, pessoal, estou indo para a UTI, a situação se agravou, agradeço aqui os que estão torcendo por mim, mas, sei que fiquei doente, trabalhando, teria feito tudo de novo, teria feito tudo de novo, fica aqui minha homenagem, a esse jovem médico, se alguém lembra o nome do médico, e se alguém tem o nome do médico, coloca para mim aí, por favor, o nome do médico, como é que é o nome desse médico, por favor, gente, se alguém tem essa informação aí, eu acho, Ana Cristina Xavier, eu acho que a coisa se encaminha para isso, eu acho que se encaminha para a traição, Ana Cristina, eu acho que, não sei se temos força política, mas eu acho que, se confirmada essa informação, que ele entregou, esse dossiê do embaixado dos Estados Unidos, nós temos que denunciá-lo, pelo crime de traição, nós temos que denunciá-lo, pelo crime de traição, sim, eu acho que ele não pode deixar barato, o cara é presidente da Comissão de Relações Exteriores, do Congresso Nacional, não é uma profissional qualquer, a Sônia disse, acabamos de perder uma profissional de saúde, é outra situação, é outra situação, desesperadora, a quantidade de profissionais de enfermagem, a quantidade de médicos que perderam a vida no país, durante essa pandemia, Daniel Gaia, é um negócio criminoso, o médico Lucas Augusto, o médico se chama Lucas Augusto Pires, obrigado Carolina, muito obrigado Carolina Heidler, nossa grande militante da Caixa Econômica Federal, médico chama-se Lúcio Augusto Pires, fica aqui minha homenagem ao doutor Lucas Augusto Pires, de 32 anos, que perdeu a vida, segundo ele, fazendo aquilo que ele sempre amou, que é atender as pessoas, que é cuidar dos outros, Lucas Augusto Pires, receba aqui a minha homenagem, do doutor, evidente que o senhor não tem como receber, os familiares recebam, a esposa que é médica, os filhos que ficam, vão ter o pai como um herói, vão ter o pai como um herói, vai ter o pai como um herói, vai ter o pai como um herói, eu vi uma postagem muito bonita também, de uma colega da turma de formatura dele, muito novo gente, 32 anos o médico, estudou da Universidade Federal do Paraná, neurocirurgião, neurocirurgião, morreu muito jovem, 32 anos, né? Estou bem sim, Criança, estou bem. Ele operou, ele operou gêmeas siamesas, né? Ele operou gêmeas siamesas, siamesas, exatamente. Quem ainda não curtiu, pode curtir, quem ainda não deu like, pode dar o like, quem ainda não nos informou a cidade, da onde acompanha a transmissão, pode nos informar, quem não colocou a hashtag, fora Bolsonaro, pode colocar a hashtag, fora Bolsonaro. Por gentileza, coloque a hashtag, fora Bolsonaro. coloque a hashtag, fora Bolsonaro. Tá bom, gente? Forte abraço pra vocês, muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado pela atenção de todas, aqui você está em casa, a casa da resistência, daqueles que acreditam num país mais justo, que defendem a nossa soberania, que não tem medo de denunciar aqui os desmandos da Lava Jato, de defender a liberdade e a inocência do presidente Lula, de defender os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, esse é o seu espaço. Volmir Carvalho de Passo Fundo, esse é o seu espaço, meu amigo, minha amiga. Se você luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, em defesa da democracia, em defesa da soberania, então nós somos companheiros, porque nós estamos lutando na mesma trincheira, estamos lutando pela mesma causa. ok? Então tá bom. Forte abraço, meu povo. Forte abraço. Logo, logo eu tô aí com vocês. Tchau.